África Edo, África, Issa Werenga, Mirairo Yamari e Negumi Vamos proceder com a leitura dos 10 mandamentos Exodo 20 Então falou Deus todas essas palavras, dizendo Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra Não te encurvarás a elas, nem as servirás Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso Que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem E faço misericórdia em milhares aonde que me amam e guardam os meus mandamentos Não terás o nome do Senhor, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão Lembra-te do dia do sábado para o santificado Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Teu Deus, teu Deus, não farás nenhuma obra Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha Nem o teu servo, nem a tua serva Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro Que está dentro das tuas portas Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo o que nele há E ao sétimo dia descansou Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado E o santificou Honra a teu pai e a tua mãe Para que se prolonguem os teus dias na terra Que o Senhor, teu Deus, te dá Não matarás Não adulterás Não furtarás Não dirás falso testemunho Contra o teu próximo Não cobiçarás A casa do teu próximo Não cobiçarás A mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma Do teu próximo Cusai Jehovah Cusai Jehovah